Ela quis pôr um fim Ela não quer mais me ouvir Então eu vou batar daqui Agora olha só pra mim A tentar ficar rich Fuck pra essa bitch Bolsa de axis Bolsa de axis Está fisto, fisto, claro que viste Mandaste mensagem eu dei o visto Por isso eu tive que pôr um risco nisso Mas sei dir uma dica, outros dei por isso Mas cá mal lá contigo, já estou acertado Não dá pra falar contigo, esquece É melhor não viste ir comigo, já Já estou todo possuído Ela quis pôr um fim Ela não quer mais me ouvir Então eu vou batar daqui Agora olha só pra mim A tentar ficar rich Fuck pra essa bitch Bolsa de axis Agora ela já me ama Agora quer vir na minha cama Agora quer vir na minha cama Mas tu esquece isso da mão Copo Já está transbordando sempre Chilado com a minha bando Se cair eu vou voando Ela quis pôr um fim Ela não quer mais me ouvir Então eu vou batar daqui Agora olha só pra mim A tentar ficar rich Fuck pra essa bitch Bolsa de axis Só estou à procura do mesmo E à procura do que ninguém tem Nunca mudo por ninguém Só mesmo pela minha mãe Já estou nisto desde o 16 Todos à procura que o puto rime E o puto à procura daquele cash cream Sem dor nessa estrada lutarei firme We will be new Ela quis pôr um fim Ela não quer mais me ouvir Então eu vou batar daqui Agora olha só pra mim A tentar ficar rich Fuck pra essa bitch Bolsa de axis Ela quis pôr um fim Ela não quer mais me ouvir Então eu vou batar daqui E aí